Todo dia a gente faz o que ama, tempera a vida com alegria e vive em harmonia com tudo que nos rodeia. Faz bem aproveitar as ofertas do Del Moro. No final de semana, Costala Janelão Reserva, só vinte e um e noventa. Costala Bovina Minga Reserva, treze e nove e noventa. Escolpio sem palito com quinze, trinta e sete e noventa e cinco. Pernil ou paleta suína com pele, treze e quarenta e nove. Super oferta, cerveja Brama Shop e palito com quinze, só trinta e oito e oitenta e cinco. Faz bem viver bem, Del Moro. Todo dia seu.